E vamos seguindo com a nossa série, né? A salvação é pela graça. E a graça, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha, né? Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Se fosse por obras, o que o filho mais velho falou pra Deus? Eu estou aqui, eu te servi, eu cumpri todas as leis, tudo que o Senhor pediu, eu fiz, eu nunca transgredi. O que ele está fazendo? Se gloriando. Quanto de nossos irmãos, eu permaneci firme e fiel tem 13 anos que Deus me chamou nesse caminho santo. Caminho santo, caminho santo é Jesus Cristo, ele é o caminho santo. Não é uma igreja. Ponha isso na sua cabeça, caminho santo não é uma igreja. Tá bom? Meus amados irmãos, então, meus amados irmãos, coloca isso na sua mente. Porque se fosse por obras, é isso que ia acontecer. Ele ia ser o filho pródigo mais velho, o irmão do filho pródigo, né? E Deus não quer isso. Deus não quer isso. O favor da salvação é um favor imerecido, mesmo quando nós estávamos podres de pecado. E nós vamos ver isso aqui mais adiante. Mas nós vamos falar a exaustão para que a mensagem pela misericórdia de Deus, ela entre como uma flecha no seu coração. E você tenha certeza da sua salvação. Por ele, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um espírito. Israel e os gentios, né? Por ele, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai, ao nosso Deus. Está muito claro nas Sagradas Escrituras. Você pode ver isso no versículo 18 do capítulo 2 de Efésios. Ou seja, não existe igreja fazendo uma ponte, uma ligação. Não tem uma igreja que liga você a Jesus Cristo. Não existe. É você, através de Jesus Cristo, é ligado ao Pai. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a porta. Através de Jesus Cristo é a salvação. Não é igreja. Igreja não tem salvação. Igreja não salva ninguém. Igreja não salva. A salvação é em Jesus Cristo. Ele é a graça. Por ele, novamente, porque por ele, ambos temos acessos a Deus, em um mesmo espírito. Porque em nós, agora também, habita o Espírito Santo de Deus em nós. Louvado seja Deus. Assim, que já não sois estrangeiros, nem frasteiros, mas com o cidadão dos santos e da família de Deus. Porque Deus nos fez, lembra no começo, eu falei pra vocês? Deus nos fez para compormos o quê? A sua família. Deus queria ter uma família. 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. veja, veja, amados irmãos, isso aqui é extremamente importante, tá? Muitos acham que Pedro, sobre Pedro, foi edificada a igreja. Não, não existe uma pedra em cima, não existe uma pedra de discípulo como fundamento. O fundamento é Jesus Cristo, veja, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A pedra de esquina, que através da qual é edificada o templo de morada e habitação de Deus, do Espírito de Deus. Então, Jesus Cristo, depois vem os santos e nós. Todos nós vamos compor essa pedra. Cada um de nós somos um cascalho, uma pedrinha, um fragmento. Cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus, do qual bem ajustado, cresce para o templo o santo no Senhor, no qual também sois edificados para a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Cada um de nós compomos essa edificação. A igreja de Deus é escolhida, a perfeita. Ai, Deus vai trazer para esse aprisco. O aprisco é Jesus Cristo. Ele é o aprisco, não é uma igreja que é o aprisco. E a igreja somos nós, o povo de Deus somos nós. Somos nós. Todos nós que cremos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós que fomos salvos pelo sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós somos individualmente o templo e a habitação do Espírito de Deus que vamos compor a igreja de Deus, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos entrar em Gálatas. Gálatas 5, a partir do versículo 1, também vou ler alguns versículos. Mais um segredo aqui para expor para vocês. Infelizmente, a congregação tem colocado sobre nós um jugo, um peso, criado leis, doutrinas, ensinamentos, falado que Deus guiou, Deus revelou, Deus pediu para fazer isso, e várias vezes se desdizendo. Deus revelou que não pode assistir televisão, Deus revelou que agora pode, Deus não se contradiz. Deus revelou que o cálice tem que ser um único para todos, Deus revelou que agora são vários cálices individuais. Não existe isso, tá? Eles decidiram, tiveram comunhão entre eles e resolveram fazer assim, igreja não tem poder de criar doutrinas e ensinamentos para pôr peso e jugo no homem. Gálatas 1 está exposto firmes, firmes o que? Em Jesus Cristo, na sua palavra, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, Cristo cumpriu a lei em si para nos libertar de criações humanas, porque em Gálatas, se você ler todo o livro de Gálatas, você vai ver que foi criado um falso evangelho, um evangelho que trouxe o que? um peso aonde Jesus Cristo não é mais suficiente, né? Veja bem, quando você dá o testemunho, se eu permanecer firme e fiel, quer dizer que Jesus Cristo não valeu de nada, você precisa fazer alguma coisa para poder ser salvo, se eu permanecer firme e fiel, herdarei o reino da glória junto com... Não, você só é salvo porque Jesus Cristo morreu por você, ou você crê pela fé do dono de Deus, ou você não crê, esse negócio de permanecer firme e fiel é um jugo que você já está liberto dele, meu irmão, você já está liberto dele, você foi liberto, ou uma vez liberto, não torneis a colocá-lo debaixo do jugo da servidão, o que que tem rotecido? A igreja tem aprisionado as almas, tem colocado um peso, um judo, um fardo em cima de nós, e veja bem, no versículo 4 ainda diz mais, separados estáis de Cristo, vós que vos justificai pela lei, da graça tem descaído, quem se justifica pelas obras, né, pelas suas próprias obras, ai meu pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho o que fazer para merecer, caiu da lei, porque está falando o que? Que Jesus Cristo não é suficiente, está falando que Jesus Cristo morreu em vão, porque ele por si só não é suficiente para te salvar, tem noção do que você está fazendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, ah, mas eu tenho que produzir para obras sim, meu irmão, você só vai produzir obras depois que você crê que você é salvo pela misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, ai as obras que você produzir, não é para você permanecer firme e fiel, não, as obras que você produzir é por gratidão, porque você é grato porque ele morreu e você nem merecia, e Deus te escolheu antes da fundação do mundo, se é que Deus te escolheu, porque se você não crê, Deus não te escolheu, então, você tem que continuar fazendo obras, né, eu tenho sim, eu tenho sim, então, esse tem sim, destituídos, né, separados está de Cristo, vós justificai pela lei, da graça tem descaído, não acredita, caiu da graça, caiu de Jesus Cristo, veja, caiu da graça, não é que saiu da igreja, tá, porque a igreja não é Jesus Cristo, a congregação não é Jesus Cristo, tá bom, então, tá, tá muito bem claro aqui, viu, então, caiu da graça, significa que você não crê que Jesus Cristo é suficiente para perdoar os seus pecados, que ele, que o sacrifício dele na cruz, que ele verteu o sangue em vão, ele só não é suficiente, você não acredita em Jesus Cristo, você não crê em Jesus Cristo, você não crê na obra dele, você crê que ele morreu, mas que você tem que fazer alguma coisa, caiu da graça, veja, quem não crê já é condenado, quem crê está salvo, quem não crê já está condenado, então, quem não crê, isso que é blasfêmia, blasfêmia é quando você não crê, você não crê no Espírito Santo, que é capaz de te guiar, você não crê que Jesus Cristo, deu a sua vida e perdoou os seus pecados, você crê que você, Jesus Cristo morreu e você tem que fazer as obras, isso que é blasfemar o Espírito Santo, muitos fazem e não tem ideia do que estão fazendo, não é? E ainda ele fala aqui, o apóstolo Paulo fala no versículo 12, eu queria que fossem cortados aqueles que vos ficam inquietando, ficam criando coisa na sua cabeça, você tem que fazer isso, tem um ensinamento, Deus me revelou isso, Deus me revelou que você tem que seguir, Deus me revelou que você tem que usar essa roupa, Deus me revelou que você tem que sentar ali, Deus me revelou que você não pode mais tocar, Deus me revelou que você tem que trocar de instrumento, Deus me revelou que você tem que ir para tal cidade, né? Fica inquietando o povo, fica inquietando o povo, e colocando jugo sobre as pessoas, isso, aqui, o que ele fala? Eu queria que fossem cortados aqueles que andassem inquietando o povo, isso que desejou o apóstolo Paulo, seguimos no próximo episódio.